Tudo bem? Sexta-feira, dia de ficha. Vamos lá, vamos falar de uma partida de pobre ficha contra esse bicho. É a quinquagésima, a primeira partida do meu livro. Meu livro não, do livro do ficha. Minhas melhores 60 partidas. Esse livro é bacana. Tô lendo. Tamo acabando. Depois dessa partida, vamos faltar nove. Daqui a nove sextas-feiras, vamos acabar com esse livro de ficha. Mas vem coisa boa por aí. Obrigado, ficha. Mas até lá a gente se despede de você. Bom, eu já jogava com o Smysloff. Capião de alma de 1957, A58. Cantor de ópera também. Notável por coordenar muito bem suas peças. Meu professor da mata, até tem livro dele, lê muito. Tem todo jogador que se parece que tem que ler um pouco da obra de Smysloff também. Ele coordenava muito bem suas peças. Mas a partida o ficha jogou é quatro. A jogada é cinco. Cavalo é três, cavalo é seis. Bispo na casa. B5, isso aí é a nossa Will Lopes. Tem na lista de aberturas. E o ficha jogou várias vezes nesse livro também. A6, bispo A4, cavalo F6, D3, D6, C3, para dar um ar para o bispo. Bispo é sete, a variante do bispo atrás da cadeia de pioentes. Bispo é sete. Cavalo de B em D de dado dois. Rock menor. Cavalo na casa F1. Jogo jogado B5, bispo B3, D5, Dama E2. D captura E, D captura A e bispo na casa E6. Ficha até ficou surpresa porque ia dobrar os peões na ala do rei. Não, nada a ver, irmão. Mas, tinha que tomar cuidado porque era de Mislav, né? É, ué. Bispo captura bispo em E6. F captura E6. E cavalo C3. Nesse caso, o ficha sabia que o cavalo não estava tão bem. Mas, que ele ia fazer o rock menor e ia para cima do adversário. Alocando as peças em cima dos peões dobrados. Dama na casa D7. Rock menor. Torre de A em D8. Querendo fazer uma troca de damas. Então, o ficha tentou abrir logo a ala da dama para poder alocar sua torre. Passar com a sua torre pela coluna A. Jogando A4. E aí, o Mislav jogou D3. Dama captura D3. Torre captura D3. A captura B5. A captura B5. E agora, torre. Foi parar em A6, ameaçando cavalo. A torre volta para casa D6, protegendo o cavalo. Rei vai para casa H1. Cavalo agora vem para casa D7. Com o intuito de ir para casa B8. Cavalo de D para casa B8. O bicho foi na casa E3. Torre na casa D8. E agora, jogou-se H3, H6. E torre de F na casa A1. O cavalo de D foi para a função dele em B8. Torre foi ameaçar esse cavalo, cravando ele. Então, veio torre D de dado 1. Cheque. Rei fugiu para casa H2. Torre captura A1. Torre captura A1. E cavalo volta para casa D7. Eu não tenho a oportunidade de comentar um assunto como esse. Não posso falar, porque além de vocês ficarem falando toda a vida, é matéria uma atrás da outra e matéria repetida e fim. E aí é jogado o peão B4. Forte esse peão. Segurando até o ímpeto de uma troca ou de... Limitando mais o espaço também das negras, né? Foi jogado, então, o rei F7. Cavalo na casa F1. Bispo na casa D6. G3. Cavalo na casa F6. Cavalo na casa D de dado 2. Rei na casa E7. E agora, torre na casa A8. Cavalo para casa B8. Então, vamos ameaçar o peão. Já avisei que vai dar merda isso. Torre na casa A5. C6. Rei na casa G2. Cavalo agora vai... Cavalo de B foi para casa D7. E... Rei na casa F1. Espírito não pensava que ele ia jogar esse tipo de lance. Mas... Foi jogado esse lance. Foi jogado... Torre C8. E aí, ele realocou o cavalo. Cavalo é 1. Cavalo na casa E8. Cavalo na casa D3, melhorando o cavalo. Cavalo na casa C7. Jogou-se agora, preparou para jogar o... C4. E por isso a importância de ele realocar a peça. Porque ele não estava fazendo nada. Então, aqui ela passa a ter uma ação melhor. Proteger as peças. Atuar centralizado. Entendeu? Ele melhorou a peça dele. Ai, ai. Foi boa, né? Então, jogou-se C4. B captura C4. Cavalo captura C4. Cavalo na casa P5. E agora... Torre na casa A6. Ameaçando o peão de C6. Rei na casa F6. E agora, jogou-se bispo na casa C1. Bispo na casa B8. Bispo na casa B2. O que que acontece? Ele fez também a mesma coisa com o cavalo. Ele pegou e melhorou o bispo para dar o abraço da morte. Tema que eu farei na quarta-feira. E quando ele fez isso, no abraço da morte, travou-se o cavalo, né? O intuito do cavalo mover, né? Ele está tentando travar o cavalo de todas as formas. E aí, jogou-se o lance C5. Cavalo agora ameaça a torre em B6. Cavalo captura cavalo. Torre captura cavalo. E agora, jogou-se o peão na casa C4. Cavalo na casa C5. Peão C3. E aí, o bispo abandonou. Mas, veja bem. Por que que ele abandonou? Qual seria o plano para o Fischer liquidar a fatura? Ou pelo menos deixar muito melhor a posição. Já está melhor. E você jogar nele. Certo? Na casa aí, o único lance seria ser bispo C1, né? O negócio é o cavalo D4. Depois disso aí. O que fazer? 5 a 10 minutos. Pause o vídeo de pênis. Assim, na boa. Eu estou botando para vocês pensarem. Para ver se vocês viram a ideia final agora. Para e pensa na ideia final de 5 a 10 minutos. Vamos ver se o tático está em dia. Se o tático está em dia. Bom, parabéns se vocês fizeram cavalo na casa D7 Sheck. Ele é o único. Porque quando o rei for para casa... É... F7. Torre captura. Bispo em... B8. Torre captura em B8. Cavalo captura em B8. E agora o rei vai para casa... É... O rei na casa deu um... Tudo para combater esse pior avançado. E... Vamos ver se o rei C7. Cavalo a 6 Sheck. Rei B6. Cavalo a C5. E você já começa a ameaçar outros... Outros lugares. Deixa eu tirar aqui, né? Você começa a ameaçar outros lugares. Aqui, ó. Precisa ser outros lugares. Se pressionar. E sem contar que você também tem um bispo ainda, né? Ou seja, dá para evoluir mais ainda. Bom, se você gostou deixa um like. Se você não é inscrito se inscreve. Ative as notificações. Cara, é... Vamos correr atrás desse galera para crescer. Falta pouco. Essa parte do livro... Essa partida eu queria mostrar em todo. E mostrar até onde tinha esse final. Você pode jogar daqui, ó. Deixa eu ver um lance bacana. Você pode jogar daqui em diante. Você monta no tabuleiro. Você joga daqui em diante e tenta vencer. Aquela foi uma variação. Mas tem outras combinações melhores até. Dá uma olhadinha. Pensa. E achou uma combinação melhor? Vem aqui nos comentários e bota. Pô, Fábio. Eu tinha essa combinação melhor. Joguei. E melhor. Bom, no link da descrição tem um Instagram. Tem um Instagram da Carnitaria da Pan. Nossa parceira do canal. E tem um Instagram do xadrez Botichelli. Tem um material de xadrez bacana para o Brasil inteiro. Tem um Instagram com conteúdo digital da Academia de Xadrez de Campos. E da Fechers. Federação do Estado do Rio de Janeiro de xadrez. Contudo digital de xadrez muito bacana. Dá uma olhadinha lá. Sem compromisso. Cara, também temos aí o site. O site.com. O site.com.br Se treinar seus táticos, por que não? Né? Jogar partidos. Botar suas posições. Treinar seus táticos. Tem análise finais. Bom, eu estava conversando com meus alunos, né? Eu dou aula de sócio emocional também. E a gente trabalha muito o tema de empatia. Se colocar no lugar do outro. Acho que eu já falei um pouco disso aqui no canal. Vale a pena reforçar. Pensa um bocadinho. Se coloca no lugar do outro. Às vezes a gente pode evitar vários tipos de constrangimentos, chateações, ou aborrecer a você e o seu amigo, ou sua amiga, ou sua mãe, seu pai, seu irmão, parente, seu primo. Se colocando no lugar do outro, entendendo a situação, por que aconteceu de fato. Ou, quando você vai fazer uma ação, se colocando no lugar do outro para entender, por que será que eu gostaria de receber essa ação? Tá por aí. Tá por aí que o caminho é esse. Então é fácil. Não é da noite para o dia. Mas, a gente se colocando, colocando em si um propósito para você fazer isso, vai dar certo. Bom, no mais a mais, meu muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo.